Salve rapaziada, começando mais um vlog aqui no canal, voltamos a ativa, seguinte, animado para o jogo de hoje, expectativa alta, o mosaico vai ser lindo, histórico, e é isso, confiante, eu boto aí uns 3x1 Fluminense, 2 gols do Cano, Germancano, artineiro, matador, nata, mas antes de tudo, quero dar um salve especial para o meu ano, o Davi, o Davi é nós, até o cara, até o brabo, então, não quero ser polêmico, nem nada, só para a gente contrair, para a gente interagir um pouco mais, e fico a saber de vocês, Fluminense sendo o campeão Libertadores, e creio eu que vai, eu quero saber de vocês se o Germancano será o maior ídolo da história do Fluminense, eu tenho a minha opinião, eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo, tá, tamo junto, é nóis, e vamos para o vídeo. Perfeito! Música Se tu é minha vida, é o meu amor E o pastor, a cachorra vai pra puta que marido Sou tricolor e variante Eu sou fulminente e vou cantar Vai agora E é assim até o dia que eu morrer Eu sou um temerá e sou um temerá E o mundo tomou no mundo A cachorra se deramá O batalhau se apoiou E o rolo pra se matar Fiquei cansado Dei uma corridinha Vou olhar um parceiro Júnior, corintiano Que veio aí Se viu com a gente, me leva a estar com ele Me dá um salto É isso, daqui a pouquinho Fala rapaziada, tamo aqui, mano Júnior Ué rapaziada, boa noite, felizinha? Valeu rapaziada Mano, pra cá do jogo Qual o seu palpite? 2x1 timão Com emoção, no estilo Corinthians de Sepio Um gol do Yuri Alberto E o outro gol do Gil de cabeça no escanteio Não esquece, você é nóis O cara tá otimista Eu não sei, mano Eu falei 3x1 no início do vídeo, mano 3x1 então 3x1, 3 gols do Yuri Alberto Mentira 3x1 2 gols do Cano E 1 de Joárez Tamo junto, pai 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 Vou lá, vou lá Você fala do Mosaico Vai ficar lindo o Mosaico, tá, pai? Pra quem acompanha as lives aí de FIFA Esse é o nosso camisa 10 do time Jogamos junto no Lendares, no Fênix E no Império Serrano Esporte Camisa 10 10, às vezes joga com a 20, tá? Fã do Recogo Gente boa demais Mano Júnior Conheci em 2013 O jogo que teve aqui Fluminense Corinthians Do trem Conheceu? Meio que você conheceu Meio que você conheceu Meio que você conversou Meio que eu tava de FIFA Em 2016, eu acho Em 2017 E daí pra lá, mano Só amizade só cresce No último ano Júnior É nóis Que vença o melhor Tá ligado, né? Tamo junto Chegamos, chegamos Não sei se a pena ligar o meu áudio Então logo Vai no Mosaico 3D Vou no Mosaico já Enfim, vai subir na minha frente Então tô aqui Depois eu vou pra torcida lá Entendeu? Só falar sobre o Mosaico 3D Pra mostrar pra você Como é que é Show? Tamo junto, é nóis É isso Não sei se a pena ligar o meu áudio Eu não sei se a pena ligar o meu áudio Mosaico 3D P logicamente Não sei se a pena ligar o meu áudio Vamo aí CНat espera C könThank Vamo até que é a palma proib 관심 Porque o que Meio tô S Господ É isso Por isso aqui é isso Nenhum Para a torta Não sei se a pena ligar o meu áudio Revolta o futuro da ameaça a dor Revolta o futuro da ameaça a dor Agradeço de vencer Tudo que não há história tem que chamar Eu canto, canto com as cores Volta o seu pedido aqui em casa Não siga que te levante Se o dinheiro está tendo que levar a folha Porque é o quê? É jogo Isso aqui é que não nada vai somar Eu canto, canto com as cores Agora vamos ganhar os tentadores Vamos ganhar os tentadores Agora vamos ganhar os tentadores Olha o quê, o quê? É jogo Isso aqui é que não nada vai ser o par Vamos ganhar os tentadores Agora vamos ganhar os tentadores Vamos, Senhor Agora vamos ganhar os tentadores Vamos lutar pelo que faz essa taça, vamos! Vamos subir e vencer o reino, vamos lutar pelo que faz essa taça, vamos! Mas se puder, mas todos, pra cima dos dois, querendo gritar campeão, vamos lutar pelo que faz essa taça, vamos! Vamos subir e vencer o reino, não vale o que faz essa taça, vamos! Vamos subir e vencer o reino, vamos subir e vencer o reino, vamos subir e vencer o reino! Vamos subir e vencer o reino, não vale o que faz pra cima dos dois, querendo gritar campeão, vamos subir e vencer o reino, vai 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 subir e vencer o reino. Música 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 Música